As terras se abriam largas à volta dele, repletas das águas do rio, que se dividiam e vagavam numa centena de cursos volteantes, ou se detinham em charcos e lagoas salpicadas de ilhas por toda parte. Mas, ainda assim, uma corrente vigorosa fluía constantemente em meio a tudo isso. E, ao longe, cabeça negra enfiada em farrapos de nuvem, erguia-se à montanha. Seus vizinhos mais próximos à nordeste, assim como a terra acidentada que a unia a eles, não podiam ser vistos. Sozinha, ela se elevava e olhava através dos charcos para a floresta, a montanha solitária. Bilbo tinha vindo de longe e atravessado muitas aventuras para vê-la, e, agora que a via, não gostava nem um pouco da aparência dela. A Montanha Solitária A Montanha Solitária A Montanha Solitária Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Montanha Solitária, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho. e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Montanha Solitária era uma grande montanha no nordeste de Rovânion. Era a nascente do Rio Rápido e uma importante fortaleza dos anãos, o reino sob a montanha, no final da Terceira Era e pela Quarta. O nome Montanha Solitária é autoexplicativo, pois era uma formação geográfica que se erguia sozinha por muitas milhas. Erebor é a tradução em síndere de Montanha Solitária, sendo um composto de érebe, solitário ou isolado, mais or, orrod, montanha, sendo o plural éred, montanhas. Para o Atlas da Terra-Média, a Montanha Solitária tinha possivelmente 3.500 metros de altura, pois era coberta de neve na primavera. Geologicamente, era rica em metais e joias. A montanha tinha forma de estrela com seis cumes irradiando como esporões do pico. O contraforte sudoeste continha o Monte Corvo, abrigando um posto de guarda dos anãos. Monte Corvo, Ravenhill no original, era uma colina periférica abaixo da altura de Erebor. Ficava no final de uma crista de terreno elevado que se estendia para o sul a partir da própria montanha, com vista para o rio rápido e vale. Os anãos de Erebor construíram o Monte Corvo como um posto de guarda na colina, a cerca de 5 horas de marcha do portão da frente até a montanha. Acima de sua câmara, por muitos anos viveram amigáveis corvos inteligentes, como o Kark. Foram eles e os corvos da colina que deram nome ao lugar. Em 2941, da Terceira Era, Thorin e companhia fizeram seu primeiro acampamento ao norte da colina, quando chegaram a Erebor. Muito mais tarde, a companhia retornou a Monte Corvo, quando eles escaparam da montanha. Depois de passar uma noite na câmara de pedra na colina, o tordo que eles tinham visto pela última vez no degrau da porta veio até eles. Quando Balin desejou que fosse um corvo, o tordo voou e trouxe de volta Roak, que lhes deu a notícia da morte de Smaug e da aproximação dos Elfos e Homens do Lago. Na Batalha dos Cinco Exércitos, os Elfos Gandalf e Bilbo Bolseiro se posicionaram em Monte Corvo. Nocauteado, Bilbo acordou neste mesmo lugar na manhã seguinte, não tendo sido encontrado, já que usava o Anel quando foi derrubado. A título de curiosidade, no roteiro inicial de O Hobbit, Tolkien imaginou um túnel que ia de Monte Corvo até a Montanha Solitária, mas isso não entrou na versão final. Entre os dois contrafortes ocidentais, havia um vale estreito que era a saída da Porta dos Fundos, atrás de um penhasco saliente. A Porta dos Fundos era a entrada secreta no lado oeste da Montanha Solitária. Ela se abria para a passagem que levava ao porão mais fundo dos Salões dos Anãos. As dimensões da Porta dos Fundos foram descritas no mapa de Thor como 5 pés de altura da porta e 3 podem caminhar lado a lado. Quando Ganolf trouxe o mapa na festa inesperada na casa de Bilbo Bolseiro, ele também apresentou a pequena e curiosa chave de prata com um cano longo e proteções intrincadas, que abriria a porta. Mais tarde, Elrond recebeu permissão para examinar o mapa de Thor e descobriu as letras da lua que revelavam o método de abertura da porta. Elrond as leu como? Entre as... Fique ao lado da pedra cinzenta quando o tordo bater, e o sol poente com a última luz do dia de Durin brilhará no buraco da fechadura. Quando Bilbo e os anãos alcançaram a montanha solitária, eles finalmente encontraram degraus ásperos que levavam a uma pequena baía de paredes íngremes acima de um penhasco. Na parte de trás, havia uma parede plana que se erguia tão lisa e reta quanto o trabalho de pedreiro. Embora sem qualquer sinal de dobradiça, lintel ou soleira, nem sinal de barra, ferrolho ou buraco de fechadura, eles sabiam que haviam encontrado a porta. Os dias se passaram, e então, no dia de Durin, um tordo veio até uma pedra cinza na baía e derrubou um caracol contra a rocha. Bem ao pôr do sol, um último raio de luz atingiu a face lisa da rocha, e com um estalo, uma lasca de rocha caiu da parede e revelou um buraco de fechadura. Depois que Thorin girou a chave no buraco, os anãos empurraram a porta para dentro, e o caminho para a montanha foi aberto. No interior, a montanha foi escavada com passagens e túneis levando a porões, salões e mansões, com uma grande câmara de Thor perto do portão da frente. Um túnel secreto levava ao porão inferior. A entrada principal da montanha era o portão de Erebor, no lado sul, abrindo para um vale entre dois grandes contrafortes da montanha, as duas cristas de rocha ao sul. O rio rápido brotava debaixo da montanha e saía do portão da frente, formando uma cachoeira que caía no vale abaixo. O portão da frente era um termo comum para o portão de Erebor, a ampla entrada principal em arco do reino dos anãos da montanha solitária. A grande câmara de Thor ficava perto do portão. Pelo portão, passava uma estrada pavimentada com pedras, larga o suficiente para muitos homens lado a lado. O portão em si era um arco alto e já exibiu trabalhos esculpidos, mas durante a residência de Smaug na montanha, a abertura ficou gasta, lascada e enegrecida. Do portão, podia-se ver vale, ou suas ruínas durante o tempo do dragão. Em 2770, o dragão Smaug desceu sobre Erebor e entrou na montanha pelo portão da frente, que infelizmente era largo o suficiente para acomodá-lo. Com o tempo, Smaug quebrou e bloqueou todos os outros portões da montanha, exceto a secreta Porta dos Fundos, deixando apenas o portão da frente para seu uso. Em 2941, Smaug foi morto. Thorin e companhia, tendo entrado na montanha pela Porta dos Fundos, saíram pelo portão da frente, sem saber o destino do dragão. Quando os anãos souberam da morte de Smaug, eles voltaram para a montanha e construíram um muro alto e grosso de pedras quadradas atravessando o portão. Essa barreira permitiu que eles segurassem as forças do Reino da Floresta e dos Homens do Lago, enquanto Thorin esperava a chegada de Daim Pé-de-Ferro. No entanto, logo após a chegada de Daim, os gobelins de Bolg também apareceram e a Batalha dos Cinco Exércitos começou. No meio da batalha, Thorin e seus companheiros anãos alavancaram a parede do portão da frente para cair para fora e então correram para a batalha. Depois que a batalha acabou, foi no portão da frente que Bilbo se despediu dos anãos sobreviventes antes de voltar para casa. Daim Segundo Pé-de-Ferro, como veremos, teve menos sorte. Ele caiu em combate durante a Batalha de Vale no limiar do portão, mas os lestenses não conseguiram tomá-lo. Protegeu seu povo no curto e mal-sucedido cerco que se seguiu. O Rio Rápido, ou Keldwin, era o longo rio que corria da montanha solitária através do Lago Longo e descia por Rovânion até o mar interior de Rhum. Dentro do portão havia uma ampla estrada pavimentada que seguia ao longo do rio em uma ampla curva que conduzia a montanha. O Rio Rápido tinha 600 milhas de extensão. Saindo do portão da frente da montanha solitária, descia por duas quedas e girava em torno de vale. Ele virava para oeste além de Monte Corvo e depois para leste e sul até Lago Longo e daí através da periferia leste de Treva Mata. Depois para sudeste através de regiões aparentemente desabitadas de Rovânion até sua confluência com o Carnen e finalmente em um longo loop para sudeste até o grande mar interior de Rhum além da terra de Dorwínion. O Quêlduin tinha três afluentes. O Rio da Floresta que desaguava no Lago Longo pelo oeste um pequeno rio sem nome que fluía das montanhas de Treva Mata para se juntar ao Quêlduin logo ao norte da velha estrada da floresta e o Carnen que entrava no Quêlduin pelo nordeste a meio caminho entre Treva Mata e o Mar de Rhum. Seu curso então terminava no Mar de Rhum. No século XIII da Terceira Era o Quêlduin formava a fronteira nordeste das terras de Vidulgávia. Durante a Grande Peste de 1636 da Terceira Era mais da metade do povo de Rovânion morreu e quando os carroceiros invadiram pelo leste começando em 1851 os nortistas restantes na região fugiram através do Quêlduin e se fundiram com o povo de Vale. Depois que a ameaça dos carroceiros acabou alguns dos nortistas voltaram ao longo das margens do Quêlduin mas quando Círiam se tornou regente de Gondor ele soube que novos lestenses estavam novamente conduzindo o remanescente dos nortistas até o Quêlduin. Entre a época em que Traim I fundou o Reino dos Anãos na Montanha Solitária em 1999 e a chegada de Smaug em 2770 os nortistas que viviam entre o Quêlduin e o Carnen se fortaleceram e repeliram todos os inimigos do leste. Mesmo após a chegada do dragão na Montanha Solitária o Quêlduin ainda era uma via de comércio para o Reino de Stranduil a cidade de Esgaroth e os lugares ao sul. Não muito longe da entrada de Erebor ficava a Grande Câmara de Troll esta era o salão de festas e conselhos no Reino Montanhoso de Erebor. Quando Thorin e companhia incluindo Bilbo Bolseiro chegaram à Câmara em 2941 suas grandes portas estavam meio queimadas e penduradas retorcidas em suas dobradiças. O chão da sala estava cheio de mesas podres cadeiras e bancos virados jarras tigelas chifres de bebida quebrados caveiras e ossos tudo coberto de poeira. Muito acima veio um vislumbre de luz de aberturas invisíveis. A luz ficou mais forte na outra extremidade onde o grupo encontrou o local de nascimento do Rio Rápido que ficava a uma curta distância da entrada da montanha. A grande Câmara provavelmente recebeu o nome de Thor depois que ele se tornou rei em 2589. Seu estado arruinado atesta que foi uma das cenas de destruição durante o Sacre de Erebor em 2770. nos salões inferiores havia uma vasta Câmara chamada Grande Salão de Traim na base da montanha. De lá uma passagem secreta levava a uma porta escondida no lado oeste da montanha. O Grande Salão de Traim era o vasto porão mais profundo de Erebor que servia como covil de Smaug o dragão. O Grande Salão estava localizado na raiz da montanha e era a câmera mais baixa de Erebor. Quando o Bilbo e os anãos subiram ao portão da frente a partir do Grande Salão eles tiveram que subir longas escadarias e viraram e desceram por largos caminhos ecoantes e viraram de novo e subiram ainda mais escadas e mais escadas ainda de novo o que desgastou as pernas do Hobbit e dá uma ideia da profundidade do Salão Principal. Seu tamanho exato é desconhecido mas quando Bilbo explorou o espaço os anãos viram sua luz diminuir desaparecer e reaparecer enquanto ele escalava os montes de tesouro Havia pelo menos uma escada que levava para cima que era larga o suficiente para Esmaug chegar ao Salão e descendo do oeste estava o túnel da Porta dos Fundos Secreta que era pequena demais para o dragão entrar A função original do grande salão de Traim pode ter sido a sala do trono de Traim primeiro mas depois tornou-se uma masmorra ou tesouro possivelmente quando a grande câmara de Tro foi escavada intocadas pelo dragão estavam arpas douradas mágicas bem como cota de malha e armas perduradas nas paredes no entanto quando visto pela primeira vez por Bilbo a principal característica do salão era o tesouro que Esmaug havia acumulado em 1999 Traim primeiro veio para Erebor e estabeleceu o reino sob a montanha então ou logo depois a pedra Arkem foi descoberta sob as raízes da montanha e foi mantida no recém construído grande salão a pedra preciosa foi removida quando Thorin primeiro partiu para as montanhas cinzentas em 2210 mas foi trazida de volta em 2590 quando Tro retornou a Erebor e a pedra Arkem foi novamente armazenada no grande salão em 2770 Esmaug desceu sobre a montanha matando ou derrotando todos os anãos ele tomou o grande salão como sua morada e empilhou todos os seus saques nele para sua cama em 2941 Bilgo Bolseiro foi a primeira pessoa a visitar o grande salão de Traim após a invasão de Esmaug em sua primeira visita o dragão estava dormindo e o hobbit fugiu com uma taça de ouro em sua segunda visita ele conversou com Esmaug e descobriu o ponto fraco do verme em sua terceira visita com os anãos a companhia explorou o salão e escapou da montanha depois que a horte dos elfos e dos homens de Esgaroth chegou os anãos passaram seu tempo no grande salão empilhando e ordenando o tesouro enquanto Thorin procurava a pedra arken após a batalha dos cinco exércitos a pedra arken não foi mantida no grande salão em vez disso foi colocada na tumba de Thorin ao lado de Orcrist é dito que a espada brilhava no escuro com a aproximação dos inimigos impedindo que o reino dos anãos fosse pego desprevenido agora que vimos a nomenclatura e a geografia vamos para a história da montanha solitária de acordo com escritos que estão lá em os povos da terra média no a história da terra média os barbas longas tinham o controle de Erbor desde pelo menos o início da segunda era com o despertar da ruína de Durin na capital Khazadun Traim I liderou um grupo de anãos para Erebor uma vez lá os anãos cavaram cavernas e salões para formar uma cidade subterrânea estabelecendo assim o reino sob a montanha em 1999 da terceira era durante o governo de Traim muitas riquezas foram extraídas das profundezas da montanha incluindo a pedra Arken A crescente prosperidade da região levou ao desenvolvimento da cidade de Valle construída pelos homens entre suas encostas O filho de Traim Torin I abandonou a montanha em 2210 em direção das montanhas cinzentas que eram em grande parte inexploradas e mais ricas bem como na esperança de reunir os barbas longas essas montanhas provavelmente eram maiores que Erebor depois da guerra dos anãos e dragões em 2590 o rei Tror liderou um grupo de volta à montanha solitária restabelecendo-a como a capital do povo de Durin alguns seguiriam seu irmão Gror nas colinas de ferro Erebor prosperou mais uma vez e eles mineraram e fizeram túneis e salões maiores do que da vez anterior na montanha solitária Os anãos de Erebor foram tratados com reverência pelos homens de vale o mercado e a relação entre esses dois assentamentos eram a maravilha do Norte Foi uma vida grande e feliz mas isso não durou muito Oh muito bem disse Thorin Há muito no tempo de meu avô Thró nossa família foi expulsa do norte distante e retornou com toda sua riqueza e suas ferramentas a essa montanha no mapa Tinha sido descoberta por meu ancestral distante traem o velho mas após esse retorno eles mineraram e abriram túneis e fizeram salões imensos e oficinas maiores e além disso creio que encontraram uma bela quantidade de ouro e muitíssimas joias também de de modo ficaram imensamente ricos e famosos e meu avô se tornou o rei sob a montanha de novo sendo tratado com grande reverência pelos homens mortais que viviam ao sul e estavam gradualmente se espalhando rio rápido acima até o vale sob a sombra da montanha Eles construíram a alegre cidade de vale ali naqueles dias reis costumavam convocar nossos ferreiros e recompensar até os menos hábeis muito ricamente pais imploravam que fizéssemos de seus filhos nossos aprendizes e nos pagavam regiamente em especial em suprimentos de comida que nunca nos preocupávamos em produzir ou achar por nós mesmos em resumo aqueles eram bons dias para nós e os mais pobres entre nós tinham dinheiro para gastar e emprestar e tempo para fazer coisas belas apenas pelo divertimento para não falar dos brinquedos mais maravilhosos e mágicos cuja semelhança não se acha no mundo nos dias de hoje assim os salões de meu avô se tornaram cheios de armaduras e joias e entalhes e taças e o mercado de brinquedos de vale era maravilha do norte o grande dragão smalve tinha desejo pelas riquezas dos anãos e tinha ouvido falar do próspero reino de ergo em 2770 ele desceu na montanha expulsando os anãos e destruindo a cidade de vale a montanha solitária ficou vazia por quase 200 anos exceto esmalte que dormia na câmara mais interna sobre uma grande pilha de riquezas ninguém ousou abordá-lo enquanto dragão viveu no ano de 1941 com conselho e planejamento de Gandalf o reitor e segundo e uma pequena companhia de amigos e familiares chegaram à montanha solitária depois que Smaug percebeu que os anãos haviam sido ajudados pelos homens do lago ele foi para a cidade de Esgaroth com a intenção de destruí-los apenas para ser morto por um homem chamado Bart com a ajuda de nosso querido hobbit Bilbo Bolseiro Torin e companhia conseguiram retomar a cidade e o tesouro permitindo assim que Torin se proclamasse rei sob a montanha mas agora sucumbindo à doença do dragão Torin recusou-se a dar qualquer parte do tesouro aos homens de Esgaroth para compensação da cidade caída e dos elfos de treva mata Torin e companhia foram colocados sob cerco que não deve ser confundido com o cerco de Erebor posterior As coisas quase explodiram quando o primo de Torin Dain Pé de Ferro neto de Gror chegou para ajudar seu parente e quase foi para a batalha contra os Sith antes Mas Gandalf intercedeu e avisou a todos sobre uma grande hoste de Orcs e Warns vindo para tomar a montanha Então os elfos homens e anãos fizeram uma aliança e travaram uma batalha sangrenta contra seus inimigos no vale diante do portão No final os defensores venceram os Orcs e Warns graças às chegadas tardias das Águias e Beorn embora a batalha tenha sido vencida Thorin foi mortalmente ferido mas finalmente depois de tantos anos de anseio Daim assumiu a realeza do povo de Durin e devolveu os Barbas Longas à montanha solitária restaurando-a à sua antiga glória Os Barbas Longas se dedicariam à tarefa de reconstruir o seu reino o que incluía várias melhorias na própria montanha Glóin contaria a flor do bolseiro sobre criações como torres construídas na montanha e estradas escavadas no subsolo no entanto nem a montanha solitária e nem seus ocupantes escapariam do olho da grande sombra que surgiu nos últimos anos da terceira era Durante a Guerra do Anel ao mesmo tempo em que Minas Tirith estava sitiada um exército de Lestenses sob o governo de Sauron invadiu o reino de Vale depois que Brand foi levado de volta para Vale e Eribor Os anãos auxiliaram os homens de Vale na grande batalha aos pés da montanha por três dias antes que o rei Brand e o rei Dain fossem mortos em seus próprios portões forçando homens e anãos a recuar para a montanha Eles resistiram por vários dias até que a notícia chegou aos ouvidos dos lestenses de que as grandes hostes de Sauron no sul haviam sido derrotadas que se desesperaram e perderam a esperança quando os sitiados viram isso eles saíram da montanha solitária e atacaram seu inimigo expulsando-os de vale através do rio rápido Erebor e vale continuaram a prosperar na quarta era com a montanha ainda enriquecendo e se fortalecendo mesmo depois que os barbas longas recuperaram Khazadun Gimli levou consigo parte do povo de Erebor para as cavernas cintilantes eles fizeram grandes obras em Gondor e Rohan Então é isso pessoal, mais um TT Raiz, onde vimos a história e a geografia de um dos mais conhecidos locais da Terra-média, o maravilhoso Reino Sob a Montanha do povo de Dune. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui em baixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão valeu demais, conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri